Aqui em Itumbiara, mais um estabelecimento comercial foi assaltado por elementos ou pelo menos um elemento. A polícia militar foi empenhada, a equipe do sargento Trajano e também do sargento Ney. Sargento, quais são as informações que a polícia tem até o momento? Tratava-se de apenas um autor, um indivíduo que chegou aqui no comércio, no estabelecimento comercial, e de posse de uma arma de fogo, ele anunciou o roubo aqui contra o funcionário, levando uma quantia de aproximadamente 600 reais, e tomou o rumo ignorado. Mas teve informações aqui, que o pessoal viu, que ele pegou o sentido aqui, o terminal rodoviário. Tratava-se de apenas um elemento, ele estava usando as vestes, uma camiseta de cor salmão, uma calça jeans e ele estava de capacete. A gente conta com a colaboração aí da população, que quem vê essa moto, essa moto preta, e segundo informações, é com dois elementos, que esses autores usam essa moto preta, e a placa dela é de Bom Jesus, os números da placa, 0861. Quem tiver informações desses elementos, que hoje, inclusive, além dessas vestes que ele estava usando, dessa camiseta de manga comprida cor salmão, na garupa dessa moto tem um indivíduo que também ele está usando, e ele é o co-autor da situação aqui também, ele está usando uma camisa do Flamengo com o número 9. Esse elemento ele estaria dando cobertura? Ele está dando cobertura, provavelmente ele deve ter ficado na moto, nas proximidades, dando cobertura para esse vir aqui fazer o ganho aqui no posto. Patrulhamento agora vai ser feito por toda a equipe da Polícia Militar no intuito de prender esses autores? Está sendo feito já, o patrulhamento está intensificado aqui, com as equipes que estão de serviço hoje, mais as equipes do GPT. Obrigado, Sargento. Trajando, infelizmente, este posto, que somente neste mês, aliás, este mês não, porque começou o mês agora, teve um mês passado, também foi vítima de assaltantes. Infelizmente, através do Código Penal Ultrapassado, a Polícia Militar até prende, mas o sistema os libera novamente. Infelizmente, o sistema os libera novamente.